Dia Mundial de Saúde Nada melhor que lembrar este dia cuidando da saúde. Foi por isso que profissionais do Hospital Rio Doce montaram esta estrutura para receber interessados em fazer testes de glicemia, já que o tema estabelecido pela OMS, Organização Mundial de Saúde, é o diabetes. Para controlar este mal, a ação chamou a atenção desse mototaxista. Ele não se importou com uma furadinha no dedo. A pequena dose de sangue que pode trazer um grande alívio. É bom para todas ambas partes, para nós, para a população, tudo isso é bom. Dona Maria veio de Jaguaré, município vizinho, a Linhares, e não perdeu a oportunidade. Ela analisou que cuidar da saúde é fundamental, destacando este tipo de ação para beneficiar os moradores. Muito importante, a gente tem que cuidar da saúde. Principalmente na idade, você tem que estar sempre atento. Bastaram alguns minutos aqui no Hospital Rio Doce, e os moradores aderiram à ideia de cuidar melhor da saúde. Muitos deles vieram aqui fazer este tipo de atendimento, que não era feito há muito tempo. A nutricionista do hospital ajudou a justificar a importância de se atentar para este cuidado. É importante para a gente conseguir identificar aquelas pessoas, porventura, às vezes não fazem um exame com frequência, e de repente estão tendo essa glicemia alterada e não sabem. Então aqui a gente está fazendo esse teste, identificando essas pessoas e dando uma orientação inicial, para elas procurarem um médico especialista e fazerem um tratamento adequado. Toda oportunidade de cuidar da saúde precisa ser aproveitada. Até estes policiais militares não resistiram e também fizeram o teste. Ao final, a boa notícia para eles. Segundo o Rápido Exame, está tudo sob controle. Rápido Exame, está tudo sob controle. Rápido Exame, está tudo sob controle. Obrigado.